declara patrimônio histórico, social e cultural a sede do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Gostaria de discutir brevemente, lembrar aos vereadores que o projeto, de forma paralela, transversal, ele busca declarar de patrimônio histórico, social e cultural a sede do Sindicato dos Metroviários. Só que o primeiro ponto que eu quero lembrar aos colegas é que o Sindicato dos Metroviários não passa de um órgão que opera contra a população paulistana. Promove manifestações ilegais que param a cidade e atrapalham todo o cotidiano do cidadão paulistano. Greves irregulares e são dezenas dessas. Só por isso não merece qualquer homenagem, muito pelo contrário, merece uma moção de repúdio da parte dessa casa. Mas não é só. O fato de declarar patrimônio histórico, social e cultural a sede daquele local, que eu até consideraria um antro, na realidade, não passa de uma alternativa vil para que, de alguma maneira, eles consigam receber mais recursos públicos da prefeitura, uma vez que se torna um local de patrimônio histórico e cultural. Portanto, aquele que já esbulha, turba, retira dinheiro dos trabalhadores para promover uma entidade sindical, ainda, de alguma maneira, vai receber mais dinheiro público, o que se torna completamente imoral. O projeto é tão genérico porque ele declara de patrimônio cultural e histórico. E aí, o que acontece? Um patrimônio privado, por exemplo, a minha casa, não pode receber recurso público para eu manter ela, certo? Nada mais justo. Agora, a sede do sindicato sendo privada também não pode. A partir do momento que é patrimônio histórico, aí os vereadores podem fazer destinações, de emenda, de qualquer outra coisa, para custeio daquele lugar. Então, além de tudo, a dotação orçamentária, o impacto orçamentário é abstrato. Não tem como a gente mensurar porque é um patrimônio cultural. Aí, vamos supor que, numa infelicidade, um governo petista venha acontecer daqui dois anos, esse sujeito pode ficar mandando dinheiro lá. Por isso, eu peço aos colegas que votem contra esse projeto. Muito obrigado. O pedido de adiamento do item 16 da pauta por duas sessões. A continuidade do item 16 da pauta por duas sessões. A continuidade do item 16 da pauta por duas sessões. A adventura do item 17 da pauta por duas sessões. A continuidade do